DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. A meia-noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe fica disfarçando, seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor. Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, e chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor. Se vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. A meia-noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe fica disfarçando, seu marido não notar. Eu sei, você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor. Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, e chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor. A gente faz amor. A gente faz amor. Jamba! JNS Produções. É tapa na cara e tudo sai. JNS Produções. Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Tomando longa localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa falar das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Tomando longa localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Chama! Bora JNS Produções Bora R10 Produções Bora DJ Walisson Pediu! Chama! Olha o desmantelho aí, ó! Chamei a Ana pra tomar uma gelada A Júlia disse que ia também Mas eu queria sair mesmo é com a Ana A Júlia disse que ela foi o rô também Chamei a Ana pra tomar uma gelada A Júlia disse que ia também Mas eu queria sair mesmo é com a Ana A Júlia disse que ela foi o rô também Ana Júlia, Ana Júlia, Ana da rabeta Grande Júlia da bunda graúda Ana Júlia, Ana da rabeta Grande Júlia da bunda graúda Chamei a Ana pra tomar uma gelada A Júlia disse que ia também Mas eu queria sair mesmo é com a Ana A Júlia disse que ela foi o rô também Chamei a Ana pra tomar uma gelada A Júlia disse que ia também Mas eu queria sair mesmo é com a Ana A Júlia disse que ela foi o rô também Ana Júlia, Ana Júlia, Ana da rabeta Grande Júlia da bunda graúda Ana Júlia, Ana Júlia, Ana da rabeta Grande Júlia da bunda graúda Ana Júlia, Ana da rabeta Grande Júlia da bunda Quatro da manhã bebo travado, celular descarregado Não consigo te ligar, talvez se eu tivesse ligado antes Não estaria aqui sofrendo embriagado nesse bar Acabou o meu dinheiro, tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva e o dono tá estressado Mas a culpa não é minha, não senhor A culpa é daquela malvada que acabou com meu amor Mas a culpa não é minha, não senhor A culpa é daquela malvada que acabou com meu amor Mas a culpa não é minha, não senhor A culpa é daquela malvada que acabou com meu amor Mas a culpa não é minha, não senhor A culpa é daquela malvada que acabou com meu amor Bora Rio Marceira, bora DJ Rio do Marleiro Bora João Anderson e Jucações Quatro da manhã bebo travado, celular descarregado Não consigo te ligar, talvez se eu tivesse ligado antes Não estaria aqui sofrendo embriagado nesse bar Acabou o meu dinheiro, tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva e o dono tá estressado Mas a culpa não é minha, não senhor A culpa é daquela malvada que acabou com meu amor Mas a culpa não é minha, não senhor A culpa é daquela malvada que acabou com meu amor Mas a culpa não é minha, não senhor A culpa é daquela malvada que acabou com meu amor Mas a culpa não é minha, não senhor A culpa é daquela malvada que acabou com meu amor Chama! Chama! Isso é bom, roubo a nós Vitinho! Chama! É assim ó Eu minto Se digo que em ti não ando pensando Não sabe o estrago que cê tá fazendo Te liga e só tá dando o culpado Você roubou meu coração Sua criminosa Meu bem eu não posso negar Me diz como você me deva Para de lembrar Fala 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 Diz aí Cê tá mentindo Quando diz que não gosta de mim Fala 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 Diz aí Cê tá mentindo Quando diz que não gosta de mim Fala Fala Eu minto Se digo que em ti não ando pensando Não sabe o estrago que cê tá fazendo Te liga e só tá dando o culpado Te liga e só tá dando o culpado Você roubou meu coração Sua criminosa Meu bem eu não posso negar Me diz como você me deva Para de lembrar Fala Diz aí Cê tá mentindo Quando diz que não gosta de mim Fala 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 Diz aí Cê tá mentindo Quando diz que não gosta de mim Fala 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri